olá pessoal bem-vindos eu quero te contar e no vídeo de hoje eu mostro para vocês um passeio romântico de Jaque Mariano no Jalapão eles conheceram hoje Dunas do Jalapão local super agradável e arejado e vou deixar o vídeo aí passando para vocês chegamos nas dunas caminhadinha na areia né quem disse que não ia fazer uma caminhada né é essa tá gostando e tá gostado tá frio tem bastante bicho a gente pegando olha o meio que caiu o vídeo foi esse gente espero que vocês tenham gostado eu vou tá sempre aqui postando para vocês sobre a viagem deles por isso eu peço que vocês se inscrevam e deixem o like para não perdendo publicação então é isso gente obrigada até o próximo vídeo tchau tchau